Bom dia pessoal, aqui é o pós do plantio, com vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal Pessoal, eu estou aqui perto de uma mozeira aqui, que está na entrada da casa aqui, que está produzindo Esse é o novo quadro aí do canal, todo cantor que eu estiver passando Eu vou estar mostrando a vocês aí, todos os tipos de planta, que foram chamando a atenção Nós vamos estar mostrando para vocês aqui, e hoje nós vemos esse mamueiro aqui, na entrada da casa aqui Que eu quero estar mostrando para vocês, como vocês estão vendo aqui Estão todos bonitos, olha, coisa mais bonita Muito lindo Podem ver, estão na entrada da casa aqui Coisa mais bonita, está vendo? Muito bonito mesmo Eu estava mostrando para vocês aí, essa coisa maravilhosa, que é esse pé de mamão Logo na entrada da casa aqui, como vocês estão vendo E é isso aí, esse é o maior vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado Se estiver gostado, vocês dão um joinha Se inscreve no canal, mais tarde tem mais vídeo Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau gente